São Paulo recebe no mês que vem as primeiras doses da Coronavac, a vacina contra a Covid-19, desenvolvida em parceria entre a chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Inicialmente serão 5 milhões de doses, mas a expectativa do governo paulista é chegar a 46 milhões até dezembro. Pois é, em que pese todo o respeito e credibilidade do Instituto Butantan, é boa sorte aqueles que se voluntariarem a tomar essa vacina chinesa. É feita às pressas. Vamos lembrar aí do que aconteceu com os testes da Oxford. Um caso de sintomas que não estavam diretamente ligados à vacina a princípio, mas mesmo assim, um caso foi suficiente para estopar, para parar todo o processo e ver se tinha acontecido algum problema mais grave ou não no uso da vacina. A gente sabe que a China não funciona da mesma forma. Então é feito às pressas. O governo de São Paulo já quer dezenas de milhões de pessoas vacinadas esse ano. Eu acho que é preciso ter um pouco mais de cautela aqui.